A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É importante que alineemos a peça A CIDADE NO BRASIL Aqui é o longo prazo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então não preciso usar o marido Mas é bom 25 centímetros com essas varetas Vai dar 17 reais de material Isso é certo Usando a fita com fibra. É muito forte e não tem muita diferença, não tem muita diferença, não tem muita diferença. Eu prefiro... Talvez um pouco mais para a superfície do material. Então... A gente pode ajudar a outra ferramenta de resície mais rápida. A ferramenta... E dar uma pressão com o alicate plano. Isso vai aumentar mais ou menos um 10% a resistência. A primeira parte... O terceiro produto, que excelente? É falta ainda dois... Hoje ele está... A slotsár Furios